Ainda dos assuntos internacionais, a gente fala agora do Twitter, porque a maioria dos acionistas da rede social votou a favor da venda de 44 bilhões de dólares da empresa da mídia social para Elon Musk. Os representantes do Twitter e Elon Musk não responderam imediatamente aos pedidos ali de comentários. O Twitter disse que as alegações feitas por um dos advogados de Elon Musk são inválidas e injustas e que continua a aplicar o acordo de fusão proposto. Na sexta-feira, o representante de Musk disse que um pagamento de aproximadamente 7 milhões de dólares feito pelo Twitter a um denunciante deu ao bilionário mais munição para encerrar o acordo. A empresa de rede social respondeu dizendo que não violou nenhuma representação ou obrigação sob o acordo de 44 bilhões de dólares que Musk busca rescindir. O acordo não foi rescindido até então, disse o Twitter.